Estava prevista, os doutrinadores, os espíritos e espíritas, nos últimos dez anos, acentuamos muito essa transição planetária. Eu psicografei três livros exclusivamente em torno do assunto. Me esclarecia à medida que eu psicografava. E isso seria através do nosso livre-arbítrio. O problema palestino, Israel-Palestina, é um problema de mais de quatro mil anos. Desde os primórdios, com Abraão e Sara, a esposa e a escrava. E se transformou hoje, nesse Hamas, em um problema de religião. Desde há muito que Allan Kardec nos deixou, na sua última obra, um aviso de que o planeta terrestre também evoluía. E esta evolução se operaria oportunamente, quando a Terra deixaria de ser mundo de provas, de expiações, para ser um mundo de regeneração, no qual a dor cederia lugar à alegria de viver. Allan Kardec, deixando esta advertência, no item 18 do livro Gênesis, estabelece que a dor não é uma punição da divindade, é um mecanismo de retificação da criatura humana. Trouxe um Deus misericordioso, aquele que nos dá liberdade de agir, o livre-arbítrio, mas, ao mesmo tempo, nos impõe o dever de ressarcir dos erros que cometemos. Não há punições nas divinas leis. Então, aquele que erra, repete a experiência, até torná-la ética e moral. A nossa ética e moral é a platônica socrática, que Jesus apoiou. Sócrates sugeria, fiel a uma proposta do Santuário de Delfos, que cada um de nós se conhecesse a si mesmo. Hoje, 24 séculos, 25, a psicologia nos manda fazer uma viagem de auto-iluminação. É muito importante o outro, mas, para poder amar o outro, é necessário aprender a amar-se. Allan Kardec nos demonstra que há uma fatalidade, o destino, o determinismo, mas que depende de nós a sucessão dos acontecimentos através dos nossos atos. E, então, o espiritismo veio demonstrar, por exemplo, que o que nos acontece é resultado da aplicação correta ou infeliz das leis que regem o universo. A grande mudança estava prevista. Os doutrinadores, os espíritos e espíritas nos últimos dez anos acentuamos muito essa transição planetária. Eu psicografei três livros exclusivamente em torno do assunto. Me esclareci à medida que eu psicografava. E isso seria através do nosso livre-arbítrio. O problema palestino, Israel-Palestina, é o problema de mais de quatro mil anos. Desde os primórdios, com Abraão e Sara, a esposa e a escrava. E se transformou hoje, nesse Hamas, em um problema de religião. Não é uma guerra por terreno. Explicaram aqueles que pertencem ao Hamas, que é uma facção belicosa, terrorista. Não é propriamente a Palestina, porque nós esperávamos uma transição. Ela teria vindo, em parte, pela pandemia do Covid. Ficaram as heranças, mas a criatura humana, lentamente, pelas filosofias de ocasião, tornou-se materialista. Então, nós fomos ficando cada vez menos espiritualistas, menos religiosos, no sentido de ter uma atitude de religiosidade pela vida. Então, nos permitimos o fanatismo. Batalha, em nome de Deus, passou a ser, em algumas religiões, um fenômeno de evolução. para o palestino, o árabe em geral, que adota o Forão, há certas regras inalvoíveis. Fumar o tabaco, tomar bebida alcoólica, o adutério, etc. E, de uma repercussão ético-moral bárbara, o indivíduo que rouba tem a mão direita amputada. e se ele continuar roubando, não vai ter a outra mão amputada, porque ficaria sem trabalho. Tem a perna esquerda amputada. Até chegar o momento de ter a vida ceifada. A nossa cultura demonstrou que ninguém erra pelo prazer de errar. O erro é uma experiência que não deu certo. então nós vamos repetir até aprendê-la a fazê-la bem. E é através do erro que nós acertamos a viver corretamente. Mas, com os discípulos de Maomé, em absoluto. Quando, de repente, os ares da faixa de Gaza é um pedaço de terra na fronteira do Egito, muito pequeno. Ali estão quase dois milhões de pessoas. Desta forma, nós, pelo livre-arbítrio, geramos esta guerra calamitosa, que não vai ficar apenas nisso. Se outros países aderirem, como é provável, nós, em breve, estaremos numa guerra muito mais lamentável. E os Espíritos nos pedem para preservarmos a nossa paz. haja guerra, mantenhamos a paz. Haja ódio, preservemos o amor. Façamos a vingança através da compaixão. Então, esse estado belicoso é o resultado da nossa ira, da guerra doméstica, dos ódios, dos ódios caseiros, das paixões pessoais. É cada indivíduo numa soma formando a massa, a massa formando uma cultura, uma cultura desvairando e voltando ao primarismo de épocas recuadas. nesta momento da fuga após a invasão, alguém pronunciou que os israelitas estavam repetindo a libertação do Egito, fugindo pelo deserto, para poder atravessar na época o Mar Vermelho e chegar à Terra Santa. Essa Terra Santa é que é dita a Palestina. Não há para eles Israel. Israel é o resultado de uma negociação da ONU em 1947 entre a Inglaterra que dominava a área da Palestina e de Israel dando lugar a uma faixa de terra que o primeiro ministro de Israel diz que 45% era deserto e somente 60 pessoas foram habitar esse deserto e hoje é a 18ª nação mais poderosa da Terra. Então, estamos diante de uma calamidade sem limite. Por culpa nossa, minha, eu também tenho raiva, eu também me deixo abater, eu também contribuo com a minha mente, é a mente que mantém o universo. A mente é um dínamo gerador de energia, disseram os físicos em geral, que é uma pluma que se agita nas margens do Pacífico vai repercutir do outro lado das margens do Atlântico. Tudo é uma questão de vibração da mente, é a mente divina que rege o universo. Então, todos nós, se pudermos evitar comentários apaixonados, cada um de nós tem a sua afeição a este lado ou àquele. Se pudermos, evitemos. Não traguemos para casa as últimas notícias, lamentamos e divulguemos o bem, as lições impressionantes de bondade. se aqueles invasores assassinaram crianças, degolando-as na fúria selvagem, também os israelitas no momento da sua fúria não fizeram outra coisa. É natural. No combate é que se deveria conhecer o povo. E Allan Kardec pergunta na questão 742 de O Livro dos Espíritos. Por que existe a guerra? Observe a resposta. Por causa da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e as paixões que o revestem. E o que pretende Deus com a guerra? Já. Que a criatura humana não opta pela paz através do sofrimento. Ele vai buscar a paz onde ela esteja. Então, cabe-nos acabar a guerra. Mas, é dizer, que as nações acabem a guerra. Que nós acabemos a guerra dentro de casa. que os inimigos o filho mal-educado, selvagem, toxicômano, volte à realidade. Que a filha rebelde, já fascinada pelo sexo e pelas manifestações utrizes da dignidade, compreenda que ela não é um convite, um conjunto de sensações. É o espírito imortal. Considerarmos que a guerra não vai resolver. Vai piorar e as feridas das guerras sempre são muito mais dolorosas de cicatrizar através dos tempos. Daí, este terror está também dentro de nossa casa. Quantos de nós por uma bobagem brigamos com a família? Quanto tempo perdemos acusando, censurando, odiando, estimulando inimizades, levando fofocas, falando mal do próximo, quando podíamos simplesmente ignorar, dar-lhe tempo de evoluir. O processo de evolução é inadiável. Ele se dará pelo determinismo das leis divinas. Qual é a função da criatura humana na Terra? Qual é o seu objetivo? amar para encontrar a plenitude.